E aí, vocês estão bom? Aqui é o Frasílio da PSBR Play e hoje eu vim trazer uma atualização da promoção vigente aí, que é a promoção de inverno com até 75% de desconto. Teve o acréscimo de alguns jogos e assim como, né, ficaram mais em conta, porém, eu acho que as versões que estão disponíveis aqui, elas já são meio caras, mas pra você que gosta de pacotes premium, né, e plus, etc e tal, fica aqui porque nós tivemos desconto sim, tá? E se você gosta de conteúdos assim, deixa seu like aí na PSBR Play, beleza? Não custa nada. Então, bora pro vídeo. Estou aqui já na página da promoção, é essa aqui, né, promoção de inverno, economiza até 75% de desconto. Então, geralmente, eu vou aqui nos mais vendidos, onde a gente vê, mas não é os mais vendidos não, viu? Porque eu já fui em outras abas, tá na mesma ordem. Mas, o que eu percebi? Que entrou, né, eu não lembro se tava, mas o Spider-Man 2, ele tá com 29% de desconto, saindo a 248,42, né? Não sei se é o menor preço histórico, eu acho que não. Mas, pra você que tá de olho no jogo aí, que foi lançado ano passado, essa é a sua oportunidade. O próximo game é o Baldur's Gate 3, o GOT de 2023, né, que ganhou o prêmio de melhor jogo do ano. Pra quem não sabe o que é GOT. Ele tá com 20% de desconto, saindo a 239,92 reais. Então, é um desconto pequeno, mas é um desconto. É, tá bom. Esse jogo aqui na versão normal, beleza? O próximo jogo é o WWE 2K 2024. Você entendeu, velho? A edição digital cross-gen, então, tanto pra Playstation 4, quanto pra Playstation 5, isso é, ainda temos jogos cross-gen e jogos para Playstation 4. Ele tá saindo com desconto aí de 50%, esse aqui é um jogo de luta, né, naquele estilo wrestling. Eu, particularmente, luta livre, né, particularmente não gosto. Mas, tá a R$174,95 pra você que é fã de ver homens de cuequinha, sunguinha, decorativas e capas e máscaras e etc. É bicha. É bicha. Talvez um motel com sado masoquismo seja mais interessante. Lembrando que todos esses jogos aqui, a versão padrão está na promoção. Então, pra você que não tem interesse em expansões, cosméticos e etc., lá vai ter os valores ainda no preço normal, tá? Vou deixar aqui no vídeo. Mas, se você é só ir lá no Playstation e escolher a versão standard ou digitar aqui na PSN, que eu tô no site, que você também vai achar, tá? O que é o standard, é o padrão. Então, ó, o Star Wars agora, o Jedi, Survivor, essa aqui é a edição deluxe, ela tá com 50% de desconto, saindo a R$224,45. O Call of Duty Modern Warfare 3, lembrando que é o jogo com a pior campanha de Call of Duty, né, que foi lançado ano passado. Eita! Ele tá, pra você que gosta de multiplayer, tá safe. Mas, ele tá saindo a edição copy, então é uma edição especial, com 35% de desconto, a R$272,35. O próximo aí é o meu queridinho, acabei de jogar, inclusive, a versão remasterizada. Já tinha jogado PS4, já tinha jogado, quando mostrou a atualização pra 60 FPS, PS5, agora eu joguei o remasterizado. Mas, ele está saindo aí, o The Last of Us Part II, que são trouxas, que tá na hora da Nori Dog lançar um jogo novo. Ele tá aí, com desconto de 20% a R$199,60. Já vi, mais barato, a versão normal. A remasterizada, se eu não me engano, acho que é o menor preço que eu vi até hoje. O disco, né, a mídia física tá bem mais barata, que eu já vi em várias promoções. Então, mas pra você que gosta de jogos digitais, esse é o novo valor do jogo. O próximo game aí é o Cyberpunk 2077, tanto a versão normal, que tá com 40% de desconto, saindo a R$149,70, quanto a versão, a expansão, né, do Cyberpunk, que é o Phantom Liberty, com 15% de desconto, saindo a R$135,91. Esse jogo aqui eu mostrei que tem um pacote com o jogo normal, e o Phantom Liberty, né, que é a DLC que foi lançada esse ano, e tá com desconto bom. Então, se vocês comprarem separado, vocês vão pagar um pouquinho mais caro, se você comprar ajuda, vão pagar mais barato. O fiasco do ano continua aqui, agora é a sua versão digital deluxe, que era a normal, a padrão, acho que tava R$99,00 já. E agora, a premium, eles são premium, com tudo, com tudo que é de bom nesse jogo, que eu ainda não encontrei, mas está com 70% de desconto, saindo a R$119,97. Jogo novo, jogo novo, a R$119,97. Isso é, flopou muito, né? Vamos ver se Helldivers está custando... Helldivers não, Helldivers ainda tá com preço bom, né? É... Como é que chama o Fortnite lá? Concorde, já tava até esquecendo o nome. Caralho, cuzão! Vamos ver se Concorde também abaixará o preço, ou se tornará um jogo grátis, devido ao mesmo flop, né, que eu prevejo aqui no Esquadrão Suicida, deixa eu diminuir um pouquinho aqui, senão vocês não vão ver, né? Do Esquadrão Suicida que tá aqui, que tá com preço ridículo, saindo a R$119,97. Agora, o Hogwarts Legacy, a versão padrão, também está na promoção, também acho que está a R$99,00, se eu não me engano. Mas a versão aqui, ó, edição digital deluxe, que é a Cross Jane, né, tanto o PS4 quanto o PS5, ela está saindo por R$139,96, com 60% de desconto. Então, para você que tava querendo brincar aí com a varinha do Harry, e seus amiguinhos... Chegou a sua hora, beleza? Sea of Thieves também entrou na sua versão deluxe, né, então essa promoção, ela adicionou mais versões deluxe, tá saindo aí com 35% de desconto, a R$172,18. A ascensão de Ronin, né, para você que não sabe, tem uma demo lá pra você baixar, pra você jogar um pouco, pra saber se você vai gostar do jogo. Sabia não? Eu gostei, mas os gráficos são horríveis mesmo, eu também não gostei dessa parte, portanto não me interessa, porque eu só tô com o PS5, eu quero gráfico de PS5, mas a ascensão de Ronin, que é o jogo exclusivo de PS5, a edição deluxe, né, que nem eu tô falando pra vocês, a maioria daqui que entrou é a versão deluxe, tá com 25% de desconto, saindo a R$299,62. Errar, né, a versão deluxe premium, aliás, do Mortal Kombat 11 aí, tá com 60% de desconto, 60% de desconto, saindo a R$187,96, se eu não me engano, a versão normal, tá com R$119,00 mais ou menos, tá no meu primeiro vídeo lá, então, está com desconto bom também, e é a nossa última oferta aí, mas é lógico que eu sempre falo, dê uma olhada vocês mesmo. Então, pessoal, as ofertas, as atualizações, a maioria são todas as versões deluxe e premium das edições dos jogos, as edições padrões que estão com preços melhores ainda também estão vigentes, mas a Sony tá deixando pra mostrar depois, né, porque aqui no começo dessa página não tem mais nenhuma, ela tá atacando mesmo as edições mais caras pra você poder comprar com desconto, né, mas tá tudo certo. Então, por enquanto, até o dia, eu acho que é dia 8 que vai essa promoção, esses são os jogos que estão disponíveis, e tem um vídeo anterior demonstrando justamente os valores dessa edição padrão, antes dessa promoção ser atualizada no dia de hoje, no dia 30 de julho, beleza? Então, se vocês gostaram do vídeo, ficaram até o final, deixa seu like, seu comentário, qualquer coisa, beleza? Brasílio, fui, valeu!